Mas eu preciso de muito dinheiro para começar a investir? Negativo. No vídeo de hoje vou te dar 5 alternativas de investimentos com menos de 100 reais. 1. CDB de liquidez diária. É possível encontrar CDBs de liquidez diária no mercado com menos de 100 reais e agora vou te mostrar um deles. Entrando aqui na minha conta do BTG Pactual. Se você ainda não abriu sua conta no BTG o link está na descrição do vídeo. É gratuito para abrir conta. Entrando aqui na minha conta vamos em investir, renda fixa, já faz o filtro aqui em cima, clica em aplicação mínima que rapidinho você vai achar esse CDB. já apareceu para a gente. CDB pós-fixado, aplicação mínima 50 reais, taxa 103% do CDI. Então sim é uma das alternativas para sua reserva de emergência. Alternativa de número 2 é tesouro prefixado. O tesouro prefixado é um dos títulos do tesouro direto e no momento que você compra uma fração do título você já sabe exatamente quanto vai receber no vencimento. Agora muita atenção porque esse título é bem mais volátil que o tesouro selic e tem a marcação a mercado. Então pode acontecer caso você precisa resgatar antes do vencimento de perder dinheiro. Então só invista no tesouro prefixado se puder levar até o vencimento. no aplicativo do BTG você vem aqui em renda fixa, tem tesouro direto e você já vai ver todos os títulos prefixados disponíveis para você. Olha só tesouro prefixado 2025 o preço unitário do título 727,43 reais. Agora você não precisa comprar uma unidade você pode comprar uma fração a partir de 1% do título ou 30 reais porque 1% vai dar 7,27 reais. Então não deu 30 ainda. 4 vezes 7,28. Ainda não deu ainda. 7 vezes 5,35. Então a primeira fração vai ser a partir de 35 reais. Já é possível você investir no prefixado. e vamos para a alternativa de número 3 o tesouro IPCA. O tesouro IPCA também é um dos títulos do tesouro direto e quando você compra uma fração do título você vai receber a taxa contratada no momento da compra mais a variação do IPCA até o vencimento. O IPCA é o índice oficial que mede a inflação aqui no Brasil. Então vamos dar uma olhada no app do BTG. já estou na parte do tesouro direto. Já falei do prefixado aqui para vocês. O primeiro que apareceu foi o tesouro IPCA 2026. Lembra que tanto tesouro IPCA quanto prefixado são títulos mais voláteis do tesouro direto e tem a marcação a mercado. Se resgatar antes do vencimento pode acontecer de perder dinheiro. Então só invista nesse título se puder levar até o vencimento. Aqui temos o tesouro IPCA 2026 que está pagando uma taxa de juros de 5,54% ao ano mais a variação do IPCA até o vencimento. Olha o preço unitário 3.041. Então 1% disso já dá 30,41 reais. Então a partir de 30 reais você já pode investir no tesouro IPCA. Antes de falar as alternativas de número 4 e número 5 presta atenção aqui porque tem novidade. Vai acontecer a minha imersão do zero ao investidor em um dia. E essa imersão vai ser o dia inteiro falando de investimentos para que você já tenha os primeiros resultados para que você aprenda a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Vai acontecer no dia 9 de abril de 9 da manhã às 18 horas. Além de todo conhecimento você também vai ter acesso à apostila digital e o certificado. clica aqui na descrição desse vídeo para participar da imersão. Alternativa de número 4 é fundos imobiliários. Sim, existem diversos fundos imobiliários que o valor de uma cota custa menos de 100 reais. Um exemplo de fundo imobiliário que custa menos do que 100 reais uma cota é o BCFF11 que é um fundo de fundo, funds of funds. O que isso significa? É um fundo de investimento que tem diversos outros FIIs na sua composição. Olhando aqui no aplicativo do BTG Trader aparece que o BCFF11 com uma única cota custa 67,31 reais. E lembrando que os fundos imobiliários é uma excelente alternativa para quem quer montar uma carteira para viver de renda para receber dividendos todos os meses na conta e além disso ganhar com a valorização do ativo. está gostando desse vídeo? Já deixa o like aqui. E a última alternativa é ações. Sim, é possível você se tornar acionista de uma empresa com menos de 100 reais. Existem diversas empresas no mercado que uma única ação custa menos de 100 reais para você. Um exemplo de uma empresa que eu gosto muito e não é uma recomendação de compra é a Thaesa, Thaesa 11. Vamos olhar quanto está custando neste momento. Uma ação de Thaesa 11 que é uma unit está custando 40,98 reais. Então sim você pode se tornar um acionista. E lembrando que tem empresas que pagam dividendos mensalmente, outras trimestralmente, outras semestralmente, outras anualmente. A Thaesa é uma excelente pagadora de dividendo que além do dividendo cai na sua conta você ainda ganha com a valorização do ativo. Se você quer aprender a investir em cada uma dessas alternativas que eu falei aqui você vai aprender tudo isso na minha imersão. Então clica aqui no link da descrição. Eu te espero no dia 9 de abril o dia inteiro ao vivo e online com você. Beijos. Tchau.